Brincadeira o que esse Arena Cross trouxe para Uberlândia, hein? No real sentido da palavra. Há 150 crianças do EMEI do bairro Alvorada que o digam com uma brinquedoteca completinha. É o compromisso social do evento por onde ele passa. Nós estamos proporcionando para que crianças tenham acesso a brinquedos que elas talvez, até pela condição financeira, não teriam condições, como o Barbie, como o Banco Imobiliário. Nós temos brinquedos aqui que custam mais de 200 reais. Então, eu acho que o principal é a gente poder oferecer para essas crianças, oferecer uma oportunidade de terem, brincar com aqueles brinquedos do sonho, de infância, que tanto vê na televisão. Assim que foi entregue, já foi usada a sala da amizade. Agora, a sala dos brinquedos. A direção do EMEI já vê na prática uma importante teoria do aprendizado. A brinquedoteca vai nos ajudar muito no pedagógico, vai mudar muito a rotina da criança. Por quê? Porque é um conteúdo a mais que ela vai ter no seu planejamento. Então, vai ser a brinquedoteca. E são brinquedos, assim, que levam a criança, alguns brinquedos levam a criança a pensar, a raciocinar, alguns jogos. Então, vai enriquecer muito o nosso pedagógico e vai enriquecer muito o conteúdo e aprendizagem das nossas crianças. Pelo resultado imediato do evento, o projeto de lei aprovado na semana passada instituiu a Arena Cross de vez no calendário de esportes de Uberlândia. Nós não temos dúvida que para o próximo ano nós teríamos aí que estar pensando até numa estrutura talvez até maior ainda. E nós do Poder Legislativo não poderíamos também faltar com essa responsabilidade trazer para o nosso calendário oficial. Até porque é um ganho em toda a estrutura da cidade. Rede hotelaria, fomenta todo tipo de negócio, a rede táxi, né? Enfim, envolve toda uma conjuntura onde a cidade ganha com isso. Outras pessoas que querem promover, sempre bom realmente, vem aqui, vão ganhar seu recurso, mas também vão deixar porque os nossos hotéis estão cheios, os nossos restaurantes. Mas além disso, deixam exatamente alguma coisa de concreto para as nossas crianças. E nós que queremos construir uma cidade educadora, nada melhor para uma criança de educação infantil do que uma brincadeira do Tec.